Spike plantado Eu tiro na bunda dele Eu espero que a gente saiu aí Porque a gente saiu no desespero, correndo Bocó Meu Deus, mano Eu vou seguir o meu assassino Tem mais nada a fazer Eu sinto o espírito do Kato por aqui Eu acho que é esse vermelho, mano Vamos ver se é ele Oi, tudo bom? Um beijinho, um beijinho Eu tô aqui, não quer me matar? Não quer me matar? Acho que não Eu não acredito! Eu não acredito! Jesus amado, eu tô ferrada Olha só, olha só Meu Deus! Sacrifício Ai meu Deus, sério? Pera aí Ai, gente O que eu não faço pra vocês, né? Meu Deus, eu quase quebrei o pescoço O que acontece? Eu dou um tiro naquele negócio ali É isso aqui que vai me dar um susto? Sério? Credo, ela tá me seguindo Nossa Não, ela parou Ela tá de vez pra esse negócio aqui E aí, querida O que que tem aqui? Menina Cadê tua mãe? Cadê teu pai? Anda, acorda Acorda Acorda, querida Ai Consegui uma pena Consegui uma pena Ai, que susto Droga O que que você tá fazendo? Uhru Uhru Não, vai até assim Tá Que urru é esse? Isso aí não é um urru Ah, pera É sim Esse é o urru Credo Eu sou uma afiança Opa, muito obrigada Ai Quê? Eu só olhei pro lado, mano Ah, Cató Achei que tu tinha matado esse Cara, olha só Eu fiquei um tempão E não morri E o Seyfe e o Cató Já morreram E eu tava ali Para a dona E não morrer Ah Foguetão Vai no foguetão mesmo Olha aí Vai dar gol Vai dar gol Vai dar gol Uhru Que golaço Jesus amado Opa, é uma dança maluca de azul A única cirurgia minha foi A filmose Nossa Eu não entendi Eu não entendi Por que tá todo mundo rindo? Por que tá todo mundo rindo? Eu não entendi Eu não entendi Alô Sério Tá cascando o bico agora Ônibus Nossa Uma vez eu tava saindo da UFSC Aí eu cheguei assim Eu saí da biblioteca Ah não, mano O Cató O Cató Pega essa porcaria de caminhão aí Tô indo embora Tchau, gente Meu Deus do céu Sabe o que que é pior? Ela tá no banco do motorista Ela não saiu do banco do motorista Como é que eu vou sair com o caminhão?